Quando aconteceu o processo de privatizar ou não privatizar a CEDAI e a Águas do Rio assume, eu acredito que eles fizeram um trabalho fast food para poder apresentar que várias comunidades estavam sendo beneficiadas. Eles não consultaram os moradores, eles fizeram um acordo entre eles e trouxeram essa implementação verticalizada de algo que seria implementado. No caso do Rio de Janeiro, a privatização do serviço de saneamento foram realizados no ano de 2021 e o serviço foi concedido a três empresas, a EGEA, que é a Águas do Rio, a IGAS Saneamento e ao Grupo Águas do Brasil. Para que essas empresas passassem a operar o serviço de saneamento, elas pagaram vultuosos volumes de recursos que a gente chama de outorgas. E a noção, a crítica da rede de vigilância é que esse modelo de maior outorga, ele deve ser combatido. Por quê? Porque ele não garante o melhor serviço. Para a gente ter acesso à água, a gente acorda de madrugada, para encher tudo quanto é vazio. Aí daí a gente arruma nossos filhos para ir para a escola, também não tem água na escola. Aí a gente não tem aula para os filhos, daí tem que arrumar alguém para ficar com as crianças, para correr atrás do trabalho, para fazer as coisas do dia a dia. Depois que entrou a nova empresa, não temos mais água, pelo menos na minha rua e na escola onde as minhas filhas ficam. Quando era a CEDAI, a gente tinha esse tipo de problema, né? Mas era mínimo, era bem pouco. Depois que passou para Águas do Rio, eu moro na parte mais baixa daqui da comunidade. E a minha casa, vários dias a água fica extremamente pouca. Eu tenho duas caixas com mil litros cada uma e muitas das vezes, quando eu me dou conta, a minha água está acabando. Eu e todas na minha casa, somos quatro casas no mesmo quintal. E temos esse hidrômetro. E temos muitos problemas que muitas das vezes passam. Às vezes você não vai cortar a nossa água, sendo que nós pagamos certinho. Todo mês, cada casa dá o valor na mão da minha sogra e ela paga a conta certinha. E mesmo assim, a gente está mostrando esse tipo de problema de irem lá e dizer que vai desligar. E a gente tem que correr lá na associação para provar que a nossa conta está paga. Então, eu acho que isso está havendo uma desorganização ainda nessas Águas do Rio. A gente está com um problema muito sério que está afetando a saúde mental das pessoas. Como é que a Águas do Rio sabe que, num prédio ou naquela casa que se dividiu em duas ou três, porque os filhos casaram ou fizeram algum aluguel, tem duas ou três famílias naquela residência? Porque eles contrataram moradores da favela, pessoas que estavam precisando trabalhar. E aí, essas pessoas conhecem a intimidade do seu morador, né? E aí, cobram, eles batem na porta. Ó, você só tem o hidrônimo, mas você tem três famílias aí morando, então tem que pagar três taxas. E, às vezes, não tem o hidrômetro. E aí, a pessoa fica sabendo que está com dívida depois, né? Então, está muito... e fica uma coisa muito desagradável, né? Então, tem muita gente que fica chateada, que fica triste, passa mal por conta dessa situação. Nós, dentro da comunidade, quando era cidade, a gente não tinha esses problemas. Pelo menos, eu não me recordo exatamente com a quantidade que a gente vê hoje. Nós temos moradores dentro da comunidade sendo cobrados, que não tem água, não tem relógio, nunca fizeram cadastro nem na CEDAI, nem na Rio Águas, ou Águas do Rio. E, hoje em dia, tem conta de cobrança, tem gente que o nome já foi para no SPC Serasa. Eu trabalho na Zona Sul, faço faxina na Zona Sul. E, engraçado, né? Todo tempo, eu lavo, passo normal, na Zona Sul. Aí, eu queria saber, o pessoal da Zona Sul é melhor do que eu, que moro no Livramento, ou do pessoal que mora no PPG? Eles não têm... Águas do Rio não bate lá, importa, importa, para saber quantas pessoas têm para cobrar. Aí, eu, Letícia, não tenho água. Por quê? Eu sou pior do que alguém? Eu tenho um direito à água? E não é por causa do hidrômetro, porque eu tenho cinco meninas, sou mãe solo. Se colocasse o hidrômetro na minha casa, que eu tivesse água o dia inteiro, eu não me importaria de pagar um valor justo, porque eu não tenho lavanderia. Só que, parece que a gente está pedindo um favor. E eu fico olhando assim lá, né, na Zona Sul, todo mundo com água. E eu acordo de madrugada para pegar água. É, assim, um descaso, viu? Teve um tempo que a água estava muito ruim, estava dando dor de barriga. E, tipo assim, a água estava com uma cor meio amarronzada, tipo cor de barro, e com cheiro insuportável. Tanto que, tipo, até hoje, a gente lá em casa compra água mineral para poder beber, porque eu não tenho condição de beber água assim. A gente está falando da favela que não tem nem como discutir com as águas do Rio, porque nem acesso à água nos é permitido. E se tem água é porque tem movimento popular, porque vão quebrar o chão, vão botar cano e vão fazer a água chegar. E a partir desse movimento de chegar à água, de chegar à luz, de chegar à estrada, porque, gente, não dá para falar isolado da água se eu não falo de que território é esse, e se eu não falo de que fragilidades a gente tem. Por mais que a gente more em locais que muitas vezes sejam problemáticos, como eles falam, para entrar, não é só essas desculpas que existem. Essas desculpas, às vezes, é sobre a gente não querer ir lá e deixar a nossa população à mercê, porque é isso. Já que resolvem deixar lá, vão resolver de alguma forma ou outra. Óbvio, a gente não pode deixar as coisas. Vamos esperar resolver, a gente vai fazer, mas a gente tem que fazer, mas cobrar também que o Estado faça, porque a gente, a sociedade também, a favela trabalha, a favela paga imposto, a favela faz várias coisas que a gente contribui para o capital do país e do Estado, e o pagamento dos nossos governantes, das pessoas que governam o país e a cidade. Então, tipo, a gente tem que cobrar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto